O que é a questão 16 do Enem 2004? Um fabricante de cosméticos decidiu produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com os originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Perfeitamente. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Beleza. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Boa essa, boa. É uma questão de conjunto. Aqui é o conjunto universo. Aí você tem um, dois, três. Vou chamar aqui de um, de dois e esse aqui de três. São os catálogos, né? Vou começar pelo meio, ó. Já disse aqui que C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, o que é que acabou de falar? Falar que 4 páginas pertencerão aos 3 catálogos. Beleza. Vamos atrás pra frente, né? C2 e C3 terão 5 páginas em comum. C2 e C3, 5 páginas. Já tem 4. Então, se é 5, falta 1. Já falei esse. Vou acabar aqui. C1 e C3 terão 6 páginas. C1 e C3, 6. Como já tem 4, faltam 2. C1 e C3, beleza. C1 e C2 terão 10. C1 e C2, 10. Tem 4, agora são 6. E agora é só dar um pulo aqui pra cima e ver quantos que eles vão ter. 50, 45 e 40. Então, ó. Isso aqui tem que ter 50, 10, 12. Faltam 38. Na 2 tem que ter 45. Tem 11. Faltam 34. E a última tem que ter 40. Já tem 7. Faltam 33. Agora, pra saber quanto que vai ter, é só somar tudo, né? Eu sei que aqui é 50, mais 35, 85, mais 33, é 118. 118 se eu não errei na conta. Muito bem. Tracei o gabaritão aqui, ó. Perfeitamente. Né? Então, acertamos. Ok? Boa questão. Eu dou muito desse tipo de questão lá pros meus alunos. Quando a gente tá lá na teoria dos conjuntos, né? Tanto em... Vou precedendo um pouquinho a álgebra linear. Vai precedendo também o estudo lá da matemática discreta. Né? Lá no curso de informática. Muito boa questão. Vamos pra próxima. Tchau. Obrigado.